O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina conquistou o prêmio Assembleia Cidadã da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entrega da premiação foi realizada em Recife, em Pernambuco, neste dia 11 de novembro. O vencedor é o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Santa Catarina! Vem pra cá, Santa Catarina! Criado em 2004, o programa Antonieta de Barros promove a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Mais de 460 estudantes já participaram da iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado. Eles recebem uma bolsa e valem alimentação para trabalhar em diferentes setores do Parlamento. Dessa forma, os estagiários do PAB são inseridos em um contexto social diferenciado do seu cotidiano. O projeto assume o compromisso de implementar uma política de ação afirmativa direcionada ao combate da desigualdade de gênero, raciais e sociais. Durante o evento da ONALI, o programa foi contemplado na categoria Projetos Especiais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorou a premiação. Primeiro, o agradecimento a todos. Ninguém consegue e tem sucesso se não tem apoio. Não é, presidente? Primeiro, eu quero que os catarinenses me permitam agradecer todos os nossos 40 deputados estaduais. e agradecer aqui, em nome de todos os nossos servidores, a coordenadora do nosso projeto, a Miriam. Obrigado. Amém. Obrigado.